Rapaziada, bora então agora pro sorteio É agora, sorteiozinho 100 dólares no csgo.net usando o cupom saldo vira 140 Vamos lá rapaze Estou aqui também na minha conta, a gente vai sortear esse 140 Enquanto o menino passa as informações, a gente abre umas caixinhas na minha conta Bora 3, 2, 1, draw winners Pedro Albano Tá, enquanto isso rapaziada, quem quiser depositar no csgo.net é muito simples Entra no site, clica aqui no botãozinho verde na esquerda E deposita sempre utilizando o cupom saldo, tá? S-A-U-L-L-O Além disso, você ainda pode participar de sorteios mensais O sorteio mensal do mês de junho, que estamos agora É de uma baioneta StatTrek Autotronic de 2.600 reais É linda essa faca Pra participar é só usar o cupom saldo no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Vamos começar abrindo 5 do Fallen padrão, velho Padrãozinho, 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 vai Eita Tá alto Já diminui o volume, já diminui Ó, veio uma Alpia Z-Move e uma Hand Cannon Boa, a Hand Cannon é cara também, galera 150 dólares a Alpia 103 Tá show, ganhamos 300 dólares, já fomos pra mil Já fomos pra mil Vamos abrir mais 4 do Fallenzão, velho Mais 4 do Fallenzão, bora Vamos ver se dá agora De uma Alpia Z-Move e uma que eu conf... Não, ziquei Ziquei, veio duas... Mano, vou fazer o seguinte, vou colocar no contrato essas 4 skins, 50 doll 20 Mano, 20 doll, cês tão ligado o que que vira, né? 20 doll vira uma Falcon Marble Fade e se der bom é de vocês Vamos fazer umas promessas doidas assim? Ó, Shadow Daggers Doppler 40 dólares Se der bom é de vocês Vai, vou fazer mais uma só Só mais uma tentativa Uma mais safe Vai pra galera ter uma chance real de ganhar Eu vou gastar 75 doll Ih, não dá 33% Se vier é de vocês, clã Se vier é de vocês Ha, tá lá Tá lá, clã 140 doll Essa faca eu vou pegar pra sortear pra galera da live Quando acabar o trade lock dela Então daqui uma semana Eu vou sortear essa Shadow Daggers Doppler Pra quem estiver aqui na live No dia que eu for sortear Quem estiver ao vivo Vou pegar essa Shadow pra sortear pra galera Boa demais Agora eu vou abrir uma caixinha de faca eu mesmo, tá ligado? Eu, na minha padrão Carregando Alô, alô Foi Ih, tá abri quatro sem querer, velho Era pra abrir uma Nossa, se parasse aqui, velho Olha Enf, mano Gastamos 800 pra ganhar 500 Que merda Tá, vamos abrir uma agora Que a gente quer uma, velho Caralho Ursos Clã 400 dólares Dá pra gente abrir 5 Da Hyperknife Vamos 5 Hyperknife Pra ver se dá bom, velho Aí Veio Veio Boa Deu god Deu god Deu god Com certeza mais de 350 dólares 600 dólares Boa 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 Fazer o seguinte Vou vender essas daqui que não são facas Vou guardar as outras duas facas E vou abrir mais 3 Hyperknife, velho Mais 3 Hyperknife Se vier uma facas Se vier uma faca de 200 dólares De 200 dólares Já tá god Ai, F Isso aqui que é o abalo, tá ligado Isso daqui que é o abalo da Hyper Vou fazer um contrato com essas 3 40 dólares 40 vira 100 40 vira 34 34, clã Vocês já estão ligados que tá escrito nas estrelas, velho Vira uma faca de 480 dólares Vira uma Tá, rapaziada Ó, pegamos já a Shadow pra vocês Essa Shadow aqui é sua Vou até aceitar ela aqui já Ela veio Face Ó, Face 1 Bonita Ela vale mil reais Pra quem tiver aqui na live no dia do sorteio dela Vai faturar essa Shadow linda, maravilhosa Temos ainda 3 facas que nos resta 550 dólares Dava pra fazer uma doideira Pera aí, eu vou abrir uma caixa Saulo Uma caixinha Saulo Como quem não quer nada Pá, eita Pum 19 Pá, pum 35 46 Pum Não tem como dar mais uma vez Boa 33 30 bônus Calma, calma, calma Dá pra abrir mais uma Hyper daqui a pouco Pera aí 30 Device Pumba 68 Tem mais 8 bônus Caralho, pera 8, 8 Nico 2 2 Doll Mano, falta 1 Doll pra gente abrir uma Hyper, velho Pera aí, a Sahara vai me ajudar, velho 3 Ai, falta 30 Cent, velho Nossa 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 Aí a Sahara me judiou, velho Tá, Clã, vamos abrir 3 caixas Saulo Seja o que Deus quiser, velho Meu Deus Meu Deus 30 5 34 34 Mano, 34 vira 70, velho Virou uma Glock Dragon Tattoo 35% Parou, 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 parou God, 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 God Vamos vender E galera, com esses 70 dólares a gente tenta fazer um aprimoramento ou abre uma caixa Hyper Knife? Hyper, Hyper Todo mundo pediu a Hyper, então vamos Uma caixa Hyper de 70 dólares Vamos ver se vem uma faquinha, velho Abalo, abalo Galera, eu acho que eu vou pegar essas 3 facas que eu ganhei e vou dar ali no contrato, seja o que Deus quiser, velho Todas as facas que nós temos Fé Tá Não foi Profit, mas veio uma Carambit Lore que é sensacional Mano, eu tava querendo uma luva, eu tô precisando muito de luva Tô precisando muito de luva real Vocês acham que tem uma chance, velho? Vamos de vice? Então vai 5 Fé 4 3 2 1 Foi F Se fuder Dei meu all-in na luva vício e me fudi, velho Mas, mano, a gente ganhou pelo menos uma faquinha pra sortear pra vocês, né? Lembrando que quem quiser depositar no csgo.net, deposita usando o cupom Saulo Que você ganha 40% de bônus Manos, vamos entrar na conta do inscrito agora e vamos ver se na conta dele a gente vai conseguir alguma coisa god, velho Vamos abrir as caixinhas aqui na conta do Pedrão A gente quer pelo menos recuperar o 100% que foi o que a gente depositou, né, clã? Então vamos, 140 dólares Vamos abrir duas do Saulão só pra abrir a porteira, tá ligado? Duas do Saurito E o áudio tá bugado Hum, veio duas Desert Duas Desert, uma de 12 e uma de 6 dólares Vamos na Team Spirit, duas? Duas da Team Spirit também é god, velho E o áudio tá real, bugado, velho O áudio tá real, bugado Minha internet tá como? Para aqui, para aqui, para aqui Ai, cada uma dessas é 10 dólares Tá, a gente gastou muito Dá pra abrir mais uma, Spirit Ai, pelo amor de Deus Tá viajando o Saulão, tô de volta Godfaleiro Ai, uma USP Neonor, pelo menos Ok Ok, ok, ok Caralho, olha o saldo dele Meu Deus do céu Vamos três Spirit, velho Vamos três Spirit Ó, uma 5 de 20 dólares Uma 42 Mano, no final das contas Estamos com quantos dólares aqui? 81 A gente precisa de mais 20 dólares É aquele negócio, clã A gente precisa de mais 20 Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar essa CZ Para uma skin de 30 Vamos tentar fazer essa CZ Virar, tipo, uma AK Imperatriz Sensacional Fé que vai dar bom, velho Tá perdendo 10 Calma Van, sério? Biel Biel Swift, velho Será que ele dá god? Nossa, bala Clã, a Cal vai ser o quê? Vender essas coisas e abrir mais? Pedrão, deixa eu ver o seu inventário Você vai querer que retire essas skins? Pelo menos você ganha 70 dólares, velho É bastante Você investiu bastante nas cápsulas e adesivos, né? Você tem uma faquinha Pode pegar A SSG e a USP você pega Demorou a USP E a SSG a gente pega E a USP não tá disponível, irmão Mas tem como trocar por uma Alp Hyper Beast Por uma Caco Amarine Deixa eu ver aqui uma coisa Pera aí, se eu pegar essa daqui Ah, ela vai vir Nem fudam Achei que ela ia bugar É, você ganhou uma 5.7 também Uma casinha, Pedrão Demorou? Foi E agora, Pedrão A gente vai ter 18 dólares Que vira 22 21.88 Que dá pra abrir Mano, a Bumbum é legal, viu? 5 Bumbum Caves Fica vendo A Bumbum eu acho legal Aí, ó Aí, ó Veio uma AK Neon Que já pagou tudo, provavelmente 28 dólares, tá vendo? A Bumbum é uma caixa muito boa, velho Muito boa mesmo E ela é barata É, tá bom Vou pegar essa AK aqui pra você também Se pá, a gente saiu delas por elas 20 mais 20 mais 30 70 Mais 13, 83 Ainda sobrou 13 Um 3, 3, 7 Mano, um 3, 3, 7 vira faca, viu? Uma luva, na real 15% Fica vendo Ah, não Tá bom, tá bom, tá bom Mano, pelo menos você conseguiu ganhar aqui Eu acho que no valor de Valve Você ganhou mais do que a gente depositou A SSG veio Minimalware Top Linda demais Essa SSG, velho Linda, 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 linda A AK veio Minimalware também Top Mano, essa AK aqui é sensacional A 5.7 veio testada em campo Essa 5.7 também é muito louca, velho E falta chegar ainda A AK Chegou Veio bem desgastada Vamos ver o preço delas no valor da Steam E vamos ver se foi ou não mais de 100 dólares 78 mais 153 mais 108 mais 122 461 91 dólares A gente depositou 100 Perdemos 8, 70, velho Foi ok, foi ok De presente o inscrito deve ter ficado super feliz também É, clã, infelizmente hoje no SSG.net não deu muito bom Mas vocês sabem que assistindo os vídeos aqui normalmente dá bom Se você for depositar no SSG.net Sempre deposite utilizando o cupom SALDO Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Agora deixa eu aprender Guide Pronto A melhor campeão! E igual o final do que você serve Vai com Selucci! Veja com Selucci! Veja com Selucci! Legenda Adriana Zanotto